Ah, sim, ela me avisou, tá? Ela avisou que ela está sem energia na casa dela. Beleza, pessoal, então vamos continuar aqui. Então, aqui, a gente está na aula 5.2, né, que é a classificação de sol e rocha. Então, na aula passada, né, eu coloquei o vídeo para vocês assistirem, né, então, ela explicou basicamente sobre os três tipos de rochas, né, recapitulando. As rochas magmáticas ou ígneas, as metamórficas e as sedimentares, né. As rochas magmáticas, elas saem do núcleo de magma da Terra, né, pelo vulcão, né, pela vulcanização, tá certo? Aí, esse magma vai esfriar e aí ele vai se transformar numa rocha metamórfica, que vai sofrer variação de pressão e temperatura, né. Quando essa rocha se assenta, se esfria, ela vai sofrer efeito do intemperismo, que é o quê? Que é a ação do vento, da chuva, tá certo? Então, esse vento, essa chuva vai levar, vai desagregar a rocha para outros lugares e aí você vai ter as rochas sedimentares. Então, a partir dessas três rochas-mães, né, magmática, metamórfica e sedimentar, a gente vai ter os diversos tipos de solos, tá certo? Então, exemplos de rochas magmáticas, né, tá aqui, ó, granito, diorito, basalto, rocha metamórfica, né, ardós e mármore, né, e sedimentares os arenitos. Tá certo? E aqui é um ciclo, na verdade, né, então, a rocha, ela sempre está em constante transformação, tá certo? Então, esse ciclo mostra bem isso, tá? Tá? Expliquei também um pouco sobre a divisão das... dos continentes, né, ao longo dos períodos geológicos. Então, a tendência é os continentes estarem se afastando, né, então, a cada ano que passa, os continentes se afastam, mas é muito pouco, tá? Mas eles estão se afastando por causa do movimento das placas tectônicas, tá certo? Então, visto isso, né, os tipos de rochas, a gente entra nas classificações dos solos, tá certo? Então, os solos, ele é o quê? Ele é o material desagregado da rocha, né? Então, como é que a gente classifica o solo? Uma forma muito comum de classificar o solo é pelo tamanho do grão, tá certo? Que você vai ter nessa tabela aqui, ó. Então, o tamanho do grão, ou seja, a granulometria, o tamanho da partícula do grão, você vai ter o tipo de solo, tá vendo aqui, ó? Então, você vai ter aqui, ó, nessa linha aqui, ó, o tamanho do grão, tá certo? E aí, ele vai aumentando, né? Então, você vai ter aqui, ó, argila, silt, areia fina, areia média, areia grossa, pedregulho, pedra e matacão. Então, essa classificação aqui é pelo tamanho da partícula, tá? Então, a gente sabe que a argila é o solo mais fino, né? E a areia grossa é o solo mais grosso, né? A partir disso, você entra em rocha, né? Então, ele fala aqui, ó, solo rochoso, predominância de rocha. Você vai ter pedregulho, vai ter pedra, tá? E aí, a gente vai entrar aqui na aula de hoje, que é um pouco sobre a classificação do solo, certo? Então, a gente já viu isso, né? Que o solo, ele vai sofrer a ação do ciclo da água, né? O ciclo hidrológico, a gente já viu uma aula sobre isso, né? Que é o quê? Que é a precipitação, a infiltração da água no solo, o escoamento superficial, né? E a evaporação dessa água. Então, você vai ter o ciclo hidrológico, tá? Esse ciclo hidrológico, ele vai afetar as rochas que estão na superfície, tá certo? Então, é o intemperismo. Então, isso vai fazer com que as rochas se alterem ao longo dos milhões de anos, tá certo? Então, aqui, na verdade, eu só tô repetindo, né? Então, aqui, ó. Aqui a gente tem imagem de um poço, né? Então, a gente fala o quê? A gente mostra aqui o nível do lençol freático, né? Lembrando que o lençol freático, ele vai depender o quê? Ele vai depender, basicamente, de dois fatores importantes, né? A profundidade do solo. O quão permeável é o solo e o quanto que chove na região, tá? Então, se você tem um solo muito argiloso, num clima muito árido, então, consequentemente, o lençol freático vai ser mais profundo. Exemplo, né? A região do Nordeste, né? Então, você tem que furar longas profundidades pra alcançar o nível da água, né? Ó, só a título de curiosidade, o meu colega, ele mora ali na região de Serra Negra. Não sei se alguém conhece, interior de São Paulo, né? E aí, ele tem um poço, ele mora lá no sítio, área rural. Ele teve que furar a montanha, né? Pra vocês terem uma ideia, ele teve que furar 130 metros pra achar água, né? Então, ele teve que furar um poço de 130 metros pra achar água, tá certo? E também o poço, ele tem uma característica que é o seguinte, tá? O nível do lençol, pessoal, ele não é estático, tá? Ou seja, ele vai variar ao longo do terreno. Ele não é que nem uma lâmina de água de um lago, né? Ou de um oceano que você vê plano. Não, pelo contrário, ele vai variar. Então, a gente fala que tem o nível estático e o nível dinâmico, né? Então, o nível estático, ele não é fixo, né? Então, só pra vocês entenderem... Deixa eu abrir aqui o pente. É... aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui o meu solo, tá certo? O meu solo está aqui, ó. Beleza? Aí, aqui eu tenho um poço. E aqui eu tenho o nível... O nível da água, ele não é assim, tá? E não é reto. Isso não existe, tá? O lençol freático, ele vai ser algo mais ou menos assim. Ele vai ser que nem um solo, ele é irregular, tá? Então, ele... Ele meio que acompanha o terreno, tá? Então, ele não é fixo. Por quê? Porque justamente pelo relevo, justamente pela... Pela impermeabilidade do solo, pelo tipo do solo, né? O solo não é homogêneo. Pelo contrário, o solo, ele é bem heterogêneo. Então, em função disso, o nível do lençol freático, ele vai ser irregular, tá? Quando eu falo que eu tenho um nível estático, é isso aqui, tá? O nível estático. Em época de cheia, tá? Em época de chuva, precipitação. Quando, em época de estiagem, né? Que aqui no Brasil é verão e... Desculpa, é... Outono e inverno. O nível do lençol freático vai ficar mais fundo, né? Então, ele vai ficar um pouquinho mais fundo. A gente fala do nível dinâmico, tá? Ele fica mais fundo. Certo? E outra coisa importante também é o seguinte, tá? Existem métodos para você saber onde existe água, né? É que os antigos usavam muito folha de goiabeira, né? Galho de goiabeira, né? Forquilha de goiabeira. E, mais atual, né? Quer dizer, mais atual, assim, forquilha de metal, né? Então, pela indução eletromagnética, quando vira, né? O cara, não sei se você já viu, ele vai andando com dois... Dois pedaços de metal, né? Tem que ser um metal específico. E aí, quando eles se viram, né? Vibra. Então, onde vibra, quer dizer que ali tem água, né? Então, é um lugar que... É uma forte possibilidade de ter água ali onde está apontando, tá? Porque depende do tipo de metal. Eu esqueci o nome da técnica, tá? Mas você pode fazer com metal ou com galho de goiabeira. Tá? Os antigos usavam muito isso pra furar poço, tá? Então, o que acontece? Quando você faz um poço aqui... O que você tem que tomar cuidado? Você tem que tomar cuidado com o efeito do bubo. O que é o efeito do bubo? Se você tem um poço muito próximo... Quando você puxa a água, ele faz um efeito assim, ó. Como se fosse o bubo de uma... Uma pepita, né? De laboratório. Então, o que acontece? Ele faz um bolsão de ar aqui. Então, se você tem um poço muito próximo... Você já pode imaginar o que vai acontecer, né? Se você tem um poço aqui muito próximo... Ele vai fazer esse bubo também. Se esses dois bubos se chocam... O nível... O nível de água, ele vai ser dinâmico. Ele vai ficar mais fundo ainda. Então, tem que ter uma distância de segurança entre um poço e outro... Para você evitar que tenha o aumento... O abaixamento... O rebaixamento do lençol freático. Então, tem que tomar cuidado com isso. Principalmente o poço que você está tirando água... Continuamente. Não é... Ocasionalmente. Beleza? Então, aqui a gente tem a infiltração, né? Que é quando a água penetra no solo. Está certo? E aí você também tem o efeito da percolação. O que é o efeito da percolação? É quando... É o movimento da água subterrânea pelo efeito da gravidade. Então, aqui você tem... Por exemplo, aqui a rocha ou o solo. E você tem a água, né? Indo... A água subterrânea... Criando uma nascente, né? Ou indo para o mar, tá? Então, toda essa... Essa dinâmica é chamada de ciclo ecológico. Só que a gente viu um efeito muito negativo, né? Que é o quê? Que é a impermeabilização da bacia. Quando você impermeabiliza, Esse ciclo hidrológico, ele fica bagunçado. Ele fica caótico. Então, você começa a ter problemas de enchente, Problemas de erosão, Problemas de desertificação, né? Uma série de problemas ambientais, tá? Então, aqui a gente já viu a figurinha do ciclo hidrológico, né? E o que acontece, né? A gente também viu como desastre natural, Que é o quê? Que é o deslizamento, né? Então, se você tem uma porção de solo Que ela está impermeável, O que vai acontecer? O solo pode ficar encharcado, né? E aí vai acontecer o quê? O solo pode se desprender, A parte de cima do solo pode se desprender, Especialmente se esse solo está sentado Numa placa contínua de rocha, né? Aí fica mais problemático ainda, Porque o atrito é menor, Então, ele se desprende com maior facilidade, tá? E aí a gente vê nas águas das plantas, né? Que ele fala que as primeiras células surgiram submersas na água, né? Por causa da... A vida, a vida hoje, Ela começou nas águas, tá? Ele fala, As raízes continuaram em contato com a água, E através do sistema de transporte ascendente, Transporte ascendente, ó, É o quê? De baixo para cima, tá? É efeito também de capilaridade, tá? Por pressão. Então, a água no solo, Ela tem essa... 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 Habilidade, vamos dizer assim, Ela consegue escoar de cima, De baixo para cima, tá? Então, essa água, Ela vai o quê? Ela vai carregar nutrientes, Que vai alimentar a planta, E aí a planta, Ela tem espaço, Tem fertilidade para nascer, tá? Ajudando na agricultura, tá certo? Bom... Então, ele fala, ó, Aproximadamente 95% da... 95% da composição de uma planta, É o quê? É água, né? Então, é água, né? Então, 95% é água, E 10%, mais ou menos, É carboidrato, né? Em forma metabolizada, tá? E aqui a gente tem uma tabela que mostra A perda de água de uma folha, De uma planta, Em uma hora, né? Você considerando temperatura ambiente, De 20 graus, tá? Então... Se você parar o efeito da fotossíntese, Deixar a planta ali, Com o sol continuamente, 20 graus, Em uma hora a planta vai perder, Ela vai se desidratar, Uma planta do tipo aquática, Ela vai se desidratar 83%. Uma planta, Uma árvore, por exemplo, Uma floresta, Ela vai se desidratar, Vai perder 8% da sua água, né? E aí, ou seja, Quanto mais árido é o clima, O bioma, Menos ela perde água, né? Por quê? Porque ela está adaptada para aquela região, Para aquele bioma, tá? Então, a gente fala que a árvore, Ela faz o efeito da evapotranspiração. O que é evapotranspiração? A água, Ela libera a água, né? Ela libera a água, E essa água vai ser evaporada, né? Então, por isso que a gente fala de evapotranspiração, tá? Aí, ele fala, Na Amazônia Equatorial, A temperatura média é de 24 graus, Oscilando entre 21 e 28 graus. Então, você tem uma amplitude menor, né? O que é amplitude? É o valor máximo menos o valor menos, tá? É a variação. Agora, no deserto, A amplitude é bem maior, né? Pode variar de menos 1 grau até 50 graus, né? Então, a gente tem aí uma amplitude de 50 graus. Então, o que vai acontecer? Essa alta variação de temperatura, Ela vai fazer com que a vegetação seja mais rala. Então, os tipos de plantas que suportam esse tipo de variação é muito menor. Então, por isso que você tem esse efeito de só dunas, areias, né? Porque são poucas vegetações, poucas plantas que conseguem sobreviver a esse tipo de amplitude. Se você colocar, por exemplo, uma planta, você não vai conseguir plantar uma flora nativa da Amazônia no deserto. Por quê? Porque a amplitude na Amazônia é baixa, né? A gente viu aqui, ó. 8 graus, né? Cadê? Tá vendo? 8 graus, mais ou menos. Agora, no deserto é 50. Então, se você pegar uma planta do deserto e colocar na Amazônia, Ela provavelmente vai sobreviver. Agora, se você fizer o contrário, não. Tá? Ela é mais resistente, né? Então, ele fala, ó. Onde as florestas permanecem intactas, a temperatura tende a ser mais amena, né? Isso é fácil, né? A gente nota isso intuitivamente. Você está andando na rua, está querendo sol. Você automaticamente caminha para a calçada que está arborizada, né? Porque você sabe que ela é mais fresquinha, né? Então, por quê? Porque ela consegue manter oxigênio a mais. Então, a temperatura fica menor. Então, ele fala aqui, ó. Proteção da planta contra a perda de água, né? Então, ele fala o seguinte, ó. A perda de água e o ar causam déficit na folha, né? Ou seja, evapotranspiração. Que vai se chamar pressão vegetativa ou tensão, né? Essa tem... Na verdade, a evapotranspiração, o que ela vai fazer? Ela vai pressionar no caule da planta, né? No bulbo da planta. Ela vai fazer o quê? Ela vai se pressionar. Esse mecanismo, né? Esse organismo é chamado de estomato. Também não. Ele fala, ó. Ou estoma, estômatos. Ele fala, ó. Os estômatos se abrem e se fecham para preservar a água, né? Então, essas pequenas aberturas no limbo permite a entrada de carbono. Então, qual que é a ideia? Quando está muito quente, né? Eles se abrem, né? Então, a água e o ar saem. Quando a temperatura está menor, ele se fecha. Então, ele preserva a água, tá? Ele fala, ó. A água transportada para a folha, né? A água que sai do caule, da raiz, ela também serve para resfriar a planta, né? Evitando superaquecimento pela insolação, né? Aí, aqui, ó. Horizontes do solo. Os solos evoluídos ou maduros, né? Possuem, normalmente, um perfil com várias camadas. Então, o que é um solo evoluído? É aquele que está bem distante da rocha, né? As camadas deles, a camada rochosa, a rocha mãe, está bem profunda. Isso que a gente chama de solo evoluído. O solo evoluído ou maduro possui, normalmente, um perfil com várias camadas sobrepostas, tá? Chamadas de horizontes. Paralelos à superfície do terreno. Essas camadas são formadas pela ação simultânea de processos físicos e químicos, ou seja, intemperismo e biológico, né? Que seria o quê? A ação ácida dos organismos orgânicos, tá? Então, aqui, ó. Como é que você... A gente vê isso na pedologia, né? Você vai classificar o solo, as camadas do solo, pela cor, né? Então, por cor, textura e o tamanho do grão, né? Então, aqui, ó. Já mostrei essa imagem pra vocês. Então, tá aqui, ó. Solo maduro, tá vendo? A rocha em cinza, ó. Rocha mãe. Ela está bem profunda, né? Ela está bem profunda. Enquanto que um solo jovem é o quê? Porque a rocha está muito próxima da superfície, né? Então, onde que tem... Qual que é a maior incidência, a maior chance de ter deslizamento de terra? Em solo jovem ou solo maduro? Geralmente, em solo jovem. Por quê? Porque a rocha vai estar mais rasa, né? Então, a chance de se desprender é maior, tá? Porque o atrito é menor. Então, as camadas do solo são chamadas de horizontes, tá? São chamadas de horizontes. Então, você vai ter o horizonte A, O, A, B, C e R, né? Então, ele fala aqui, ó. Horizonte O, tem O de orgânico, né? Ou seja, tem a predominância de orgânico. É aqui que vai nascer a raiz da planta, tá? Geralmente, ele tem até de 15 a 1,5 metro, né? A espessura dele. Então, ó. Predominância de restos orgânicos. A, horizonte A. Horizonte mineral, escurecido pela acumulação de matéria orgânica, né? Então, aqui a porcentagem de matéria orgânica no horizonte A é bem menor do que no horizonte O, né? Então, você vai ter lá 15 até 30% de matéria orgânica. O resto é minério, tá? Mineral. Horizonte B. Aí você já não vai ter mais... Mas, você vai ter bem pouco, uns 5% de matéria orgânica, né? Horizonte B. Acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores. Horizonte A. Principalmente argilas e podem apresentar cores avermelhadas, devido à presença de óxidos e hidróxidos de ferro. Horizonte C, né? Constituído por material não consolidado. Geralmente, no horizonte C, muito dificilmente você vai ter raiz aqui ou matéria orgânica. Aqui só vai ter minério, tá? E o R é o quê? É a própria rocha-mãe, tá? O R é de rocha consolidada. Ele fala assim, ó. Em alguns casos, os horizontes são subdivididos. Então, na verdade, quando eu não quero dizer subdividido, é que, na verdade, uma camada é muito heterogênea. Então, se você pega aqui um corte, uns por 20 metros, por 50 metros, 20 de largura e 50 de profundidade, o solo na camada B não vai ser igual, homogêneo. Então, ele pode ter variações, tá? Então, na verdade, a camada de solo, os horizontes do solo também não são lineares, bonitinhos, né? Não são assim, retinhos. Pelo contrário, eles podem ser bem regulares, né? Então, você tem aqui... Aqui a superfície do solo, a superfície do terreno. E aí, aqui você pode ter, por exemplo, o horizonte O, né? Aí, aqui você pode ter um pouco mais regular o horizonte A, né? Só que aqui você já pode ter, ó, fazer isso, ó. Então, ele é bem regular, tá? Onde fica o lençol freático? O lençol freático, ele pode estar em qualquer camada, tá? Isso não é uma regra. Ele pode estar bem raso no horizonte A ou até mesmo no horizonte R, por exemplo, tá? Aí, é claro, né? Quanto mais profundo, maior a chance do... Geralmente, né? Geralmente, o lençol freático, quando é solo argiloso, né? Ele, geralmente, tem que estar mais fundo, né? Quando é solo arenoso, tem que estar mais raso, tá? Então, aqui, ó, outra foto, ó. Então, ele fala, ó, horizonte A, ó, predominância de resto orgânico. A, horizonte mineral escurecido com acumulação de matéria orgânica. Horizonte E, horizonte de cores claras, onde as argilas e outras partículas finas foram lixiviadas, né? Foram segregadas pela água. Horizonte B, acumulação de material proveniente dos horizontes superiores, né? Pode apresentar cor avermelhada. C, você vai ter o quê? Você vai ter alguns pedaços de rochas. E o R, a própria rocha mãe, tá? Então, aqui ele fala, ó, algumas... Aqui tem a tabelinha explicando exatamente o que vai ter em cada horizonte, né? Então, ele fala, horizonte O, você vai ter o húmus, raízes mortas, caules, galhos, frutos, sementes, bagaços, experimentos de animais, penas, restos mortais, ossos, etc, né? MO, o que quer dizer MO? Teor de matéria orgânica, tá? Então, a gente vai ver aqui embaixo que existem algumas formas de você mensurar a matéria orgânica. Ou seja, quanto que é a porcentagem de composto orgânico, substância orgânica, em relação ao corte que você fez no terreno, tá? Aí ele fala, horizonte A, né? B, C e U, N. Então, ele fala, ó, teor de matéria orgânica no solo, MO, está diretamente relacionado com a qualidade do solo, tá? Então, o que tem a ver com a qualidade aqui? É que a gente está vendo do ponto de vista da agricultura, se o solo, ele é fértil ou não, tá? Se ele é fértil ou estéreo, tá? Então, quanto maior, quanto mais matéria orgânica, mais fértil o solo é, mais nutrientes ele tem, tá certo? E como é que você, como que você, como que você define, né? Como que você estipula a MO, né? De duas formas, ou de forma empírica, que é simplesmente plantando, você vai plantar ali, nasceu, é um solo, é um solo bom. Se não nasceu, é um solo ruim. O problema é que é o seguinte, né? Você não vai gastar uma lavoura inteira para saber se o solo é bom ou não. Então, geralmente, você retira amostras, leva no laboratório, tá certo? E no laboratório, você vai, a partir de sensores, tá? Você vai medir a matéria orgânica do solo, tá? E uma dessas formas é chamada da carta de cores de Munsell, tá? Que tem a ver com o quê? Com o eletromagnetismo. Já vou explicar, tá? Então, aqui a gente tem uma foto, ó, tá vendo, ó, uma régua, tá vendo aqui, ó, marcando, né, de 10 em 10 centímetros, marcando o extrato do solo, né, a camada do solo. Então, olha, aqui a gente consegue ver, ó, tá vendo aqui, ó, esse mais escuro aqui, ó, é a camada O, tá vendo aqui, ó, orgânica. Esse marrom aqui, ó, tá vendo aqui, ó, já é a camada A, tá vendo aqui, ó, agora esse daqui, ó, é uma, esse daqui, na medida que você vai descendo, é uma transição, ó, do E para o R, né, e aqui é o R, ó, tá vendo, é a rocha, tá vendo? Então, aqui tá mais ou menos homogêneo, tá? Ó, as coletas utilizam a tradagem, né, isso aqui é um trado, né, fazer um buraco, com uma profundidade de 20 a 1 metro, tá? Aí as amostras, ó, elas são enviadas para análise química. O que é análise química? Você vai ver o pH, o solo, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio, tá? E análise granulométrica, ou seja, você vai pegar, vai passar na peneira, né, é uma, nas peneiras, e aí você vai poder saber a granulometria do solo, ou seja, o tamanho do grão, tá? Aí aqui, ó, aí você vai ter aqui o colorímetro, tá vendo que é esse aparelho, que ele, que ele, você, sempre vai usar uma amostra seca, geralmente é amostra seca, né, porque a água, a saturação da água pode prejudicar a aferição do valor, tá? Então ele fala, o colorímetro utiliza um sensor, tá vendo, ó, o que que ele vai fazer? Ele vai emitir uma luz, tá certo? Ele vai emitir uma luz, e aí o colorímetro, ele vai calcular quanto que essa amostra refletiu de cor e quanto que ela absorveu, né, então essa diferença, ele consegue falar para você o tipo do solo, tá? Então esse colorímetro, ele se baseia nesse sistema aqui, ó, chamado sistema Munsell, né, que foi o pesquisador que criou esse aparelho, tá, em 1905, tá? Então você vai, como eu falei, ele vai disparar uma luz, um flash, e aí você vai ter três variáveis nesse flash, a matiz, o valor e a croma, né, então são essas três variáveis que vai mostrar para você quanto que a amostra refletiu e absorveu a energia, tá? Tá? Então ele fala, ó, a matiz está relacionada com as cores vermelho e amarelo, e a mistura entre ambas, né, então a matiz tem a ver com a cor, né, ou seja, a incidência de vermelho tem a ver com minério em batita e amarelo, buetita, são tipos de minerais que você encontra na rocha, tá? Aí você vai ter o valor, né, o valor, ele vai estar associado com a luminosidade, né, no solo, onde o valor mínimo é a ausência de luminosidade, ou seja, preto absorveu tudo, e o valor máximo é a maior luminosidade, branco, ou seja, refletiu 100%, né, então preto absorveu 100%, não refletiu nada, e o valor máximo é o branco, absorveu tudo, quer dizer, desculpa, refletiu tudo e não absorveu nada, tá? Aí ele fala que o croma é a variável que vai mostrar a pureza da cor em relação ao cinza, né, então aqui pensa em tons de cinza, né, tem aquele filme lá, as 50 de cinza, mas na verdade são 256 tons de cinza, tá? Então, a pureza, ela vai mostrar quanto que a amostra vai estar pura em relação ao branco ou preto, tá? E isso vai, e essa escala de cor, né, de cinza, de tons de cinza, vai depender dos minerais que tem na amostra, tá? Então, ele fala, a partir, né, dessas três variáveis, né, como eu falei, croma, valor e matiz, né, joga no aparelho, ele vai calcular, e aí você vai criando o banco de dados, então, na medida que você vai pegando amostras da sua bacia, da sua fazenda, né, da sua área que você quer plantar, você vai analisando, vai amostrando, e aí você vai, você vai ter uma planilha Excel com várias amostras, então, ao longo do tempo, você vai criar um banco de dados, tá? E esse banco de dados, o dono do terreno, o fazendeiro, ou assim, ele pode fazer o quê? Porque ele pode compartilhar esse banco de dados com outros pesquisadores, outros fazendeiros, pra quê? Pra aumentar, né, pra melhorar a quantidade, né, do banco de dados, né, então é muito comum essa troca de informações entre os pesquisadores, justamente por isso, tá? Ó. E aí também, essa é a forma mais detalhada, mais precisa, pra você saber o tipo do solo, né, só que existe outra forma de você medir a qualidade do solo, né, o quanto que ele é, o quanto que ele é fértil, fertilidade, a partir do que? A partir de, adivinha o quê? Imagem de satélite, né, que é o que a gente chama de sensoramento remoto, então, a partir de imagem de satélite, você consegue ter uma noção de quanto que, é, o solo, ele é, é, fértil ou não, tá? Então, como é? É o mesmo princípio do colorímetro, é o princípio do quê? De absorção e reflexão de energia, tá? Então, o satélite, ele tem um sensor, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Ele vai, vai bater uma imagem, certo? Essa imagem é uma imagem preta e branca, beleza? Se a imagem tá escura, a imagem tá escura, quer dizer que o solo, ele, ele absorveu a cor, ele absorveu muita energia. Se tá branca, quer dizer que ele refletiu, né? Então, a partir da imagem de satélite, né, que é uma imagem em tons de cinza, deixa eu mostrar aqui pra vocês um exemplo, peraí. E aí, o que vai acontecer? Aqui, olha que interessante, ó. Então, aqui, ó, o satélite, pessoal, ele trabalha, né, ele trabalha com várias bandas, né, quando eu falo várias bandas, é o quê? São níveis que o olho humano não consegue enxergar, né, então são ondas eletromagnéticas que o olho humano não consegue enxergar, né, Então, você, o satélite, ele consegue tirar a mesma foto, só que em bandas diferentes. Quando eu falo banda, né, é isso aqui, ó, a gente fala do, é, você já comentei com vocês, que é o, é o espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? É uma energia emitida, tá certo? Um facho de luz, e aí você vai, é, você vai verificar nesse facho de luz duas propriedades. O comprimento desse facho, ou seja, a gente, a gente fala do comprimento da onda, tá certo? O comprimento da onda, e também o quê? A frequência, tá certo? Então, aqui em cima, ó, você tem, ó, eu não sei se fica muito complicado de entender, mas é o seguinte, ó, é, tudo que a gente vê é energia, né, então, quando você, o que você enxerga, o que você sente é energia. Então, o satélite, como também a própria câmera do celular, ou nosso olho, ele trabalha no espectro eletromagnético. Só que o olho humano, ele tá aqui, ó, tá vendo que tá esse coloridinho aqui, ó, ó, é o que a gente fala do visível, tá vendo aqui, ó, é o olho nu, é o que o ser humano consegue enxergar. A abelha, os insetos, eles, eles, o morcego, eles enxergam em outro comprimento de onda, né, não tinha lá, por exemplo, aquele super-herói lá da Marvel, né, o, como é que é o nome dele? Demolidor, né, que ele era cego, né, só que ele era cego, né, mas só que ele tinha outro poder, que era o quê? Não sei se alguém já viu, ó, já ouviu falar do personagem, né, ele era cego, mas ele enxergava em outra frequência, que é a frequência do infravermelho, né, então ele conseguia, é, sentir, não, não, não enxergando da forma que a gente enxerga, mas sim por outra frequência, né, que é do infravermelho. Então, aqui, ó, a energia emitida, ela vai ter o quê? Ela vai ter o comprimento da onda, tá vendo aqui, ó, então, ó, quando eu falo olho nu, o visível, é o quê? São as faixas na cor azul, verde e vermelho, né, e a, e a, o azul, verde e vermelho, cada um vai, vai vibrar numa frequência, num comprimento diferente, tá vendo aqui, ó, então aqui, ó, ó, o vermelho, ó, quer ver aqui, ó, o azul, ó, ele, 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 ele tem um comprimento entre 0,38 a 0,5 metros, tá vendo, ó, ó, tá vendo aqui, ó, o verde, ele tem entre 0,5 e 0,6, o vermelho, 0,6 e 0,78, e aí, ó, aqui pra, aqui pra direita aumenta o comprimento da onda, beleza, e aqui pra esquerda diminui, tá, então, olha só, por exemplo, ó, o infravermelho, né, o infravermelho, ó, o infravermelho, o comprimento da onda do infravermelho é muito menor que o comprimento do, do visível, né, olha só, ele tem aqui, ó, ele varia entre 1 milímetro, tá vendo, 1 milímetro, ou seja, 0,0001 metros, certo, até 3, micro, é, micro metros, né, pra quem não sabe, micro quer dizer 10 a, é, a cesta, né, ou seja, ele varia de, ele varia de, ele varia de, deixa eu colocar o calculador pra vocês verem, então, o infravermelho, o infravermelho, ele varia de 0,0, cadê, aqui, ó, 0,0, você pega 1 milímetro, beleza, e divide por 1.000, né, Então, a maior onda que o infravermelho tem é de 0,001 milímetros, né, ou seja, 3 casas depois da vírgula. Agora, o 3 micrometro é o quê? É 3 dividido por 10 a menos 6, tá, então vai ser dividido por 10, 6 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Então, o comprimento dessa onda, é por isso que a gente fala olho nu, né, porque tá fora do eixo do olho nu, né, você não consegue enxergar isso, né, você não consegue enxergar o olho nu, né, porque ele tem, na verdade, 0,003 metros. E aí, a onda, a energia, ela vai depender do que dá do comprimento, tá vendo? Então, você tem o infravermelho próximo, o infravermelho, micro-onda, tá vendo? Tá vendo? A micro-onda, TV e rádio, tá vendo? Então, para a esquerda, para a direita, para a direita aumenta o comprimento da onda, para a esquerda diminui. Então, você vai ter o raio ultravioleta, tá vendo? O raio ultravioleta, ó, de 0,28 até 0,38 micro, né, ó, raios X, raios Y. Então, o que acontece? O satélite, né, o satélite, o sensor que tem no satélite, ele é muito mais poderoso do que o nosso olho. Por quê? Porque ele consegue trabalhar nesse, num range muito maior do que o olho humano, entendeu? O olho humano tá aqui, ó, só isso aqui, ó. O satélite não, ele trabalha no infravermelho próximo, no infravermelho, na micro-onda, então ele tem um range maior. Então, o que acontece? A vegetação, ela vai se comportar de maneira diferente, entendeu? Então, por exemplo, a porcentagem de energia que a vegetação, que o solo reflete, é diferente dependendo da onda que você emite. Então, por exemplo, na onda do azul, se você manda, se o satélite manda lá um, 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 um flash, uma energia para o solo, na faixa do azul, ele vai refletir, por exemplo, 40%. Agora, no infravermelho, ele vai refletir 90%. Então, o que que acontece? A gente vai ter no satélite, o quê? A gente vai ter no satélite várias, tá vendo, ó, eu não sei se dá pra ver aqui, ó, são várias imagens, tá vendo, ó. Só que cada imagem é numa banda diferente, então a cor vai mudar. Então, você consegue, pela imagem, verificar como que a vegetação tá se comportando na faixa eletromagnética específica, entendeu? Cada cor aqui é uma banda, né, então aqui, ó, ó, banda 3, ó, banda 2, azul, banda 3, verde, banda 4, vermelho. Aí você vai ter a banda 5, que é do infravermelho, banda 6, que é do infravermelho próximo, banda 7, do micro-onda, e assim por diante. Então, você vai ter, por um satélite só, 9, 10 imagens do mesmo local. Só que cada, só que cada, cada imagem vai mostrar um comprimento diferente de onda, né, e o solo, ele se comporta de forma de, de forma diferente dependendo do comprimento da onda, do tipo de energia que você manda, né, e esse comportamento, quanto que ele reflete, quanto que ele absorve, né, isso é chamado de assinatura espectral, ou seja, por exemplo, no B é blue, né, ó, no blue, ele refletiu, ó, por exemplo, 20%, tá certo? Só que quando você manda uma, uma energia, por exemplo, de infravermelho, ó, ele já refletiu, por exemplo, 70%, tá vendo? Tá bem maior. Então, a partir dessa, desse comportamento, quanto que reflete, quanto que absorve em faixas diferentes, você consegue fazer o quê? Você consegue, é, inferir qual o tipo de solo que tem ali, e aí você vai ter lá, você sabe, sabe dizer se aquilo ali é água, se aquilo ali é a área construída, se aquilo ali é, por exemplo, é um solo arenoso, um solo argiloso, se é uma área de inundação. Então, a partir dessa forma aqui, né, dessa, dessa, desse gráfico, né, que é chamado de assinatura espectral, ou seja, quanto que o solo reflete de energia, dependendo da, da, do tipo da, do comprimento da onda que você tá, né, do tipo de energia que você tá, ele vai se comportar de forma diferente, tá? Então, isso é chamado do quê? De censureamento remoto, né? Então, é o quê? Censureamento remoto é isso, é você ter, bater uma foto em várias bandas diferentes, né, ou seja, em vários, em comprimentos de ondas distintos, e aí você consegue fazer o quê? Você consegue definir o tipo do solo que é, tá? Então, é daí que vem o mapeamento de uso do solo, né, então, é a partir da, é uma das formas, né, ou seja, radiação eletromagnética, né? Deu pra entender mais ou menos, pessoal, essa, essa parte de, a gente vai ter uma aula sobre isso, a gente, eu vou pegar uma imagem de satélite, e aí a gente vai ver como que o solo se comporta, lá no finalzinho da disciplina. Professor, é, eu achei bem complexo. Alguma pergunta, pessoal? Eu, eu, eu tenho só uma colocação a fazer, professor, eu achei complexo o tema. Tô tranquilo. Mas, como o senhor falou, vai dar, a gente vai ter uma aula especial sobre análise de solo, Fala de novo, César, meu, o meu volume tava, tava abaixo. Desculpa, fala de novo, por favor. É, eu, eu só tenho uma colocação a fazer, eu falei assim, que a aula é complexa, e ainda bem que o senhor vai dar uma aula específica sobre essa análise de solo, né? Então, dá pra entender melhor, porque, a princípio, assim, o básico... Então, César, é o seguinte, pra falar a verdade, esse conteúdo aqui que eu passo pra vocês, isso aqui é só uma, um resumo mesmo, porque não é um assunto simples, né? Ele é complexo mesmo, ele, é, você trabalhar com, é só a gente lembrar da física, né? Lembra da física, a parte mais chata da física é o quê? É a termodinâmica, né? É você trabalhar com, com eletromagnetismo, né? Com muita certeza. São muitas fotos, é muito chato. Então, na verdade, né, quando a gente, pra ser sincero, eu mesmo, eu não sei detalhadamente como funciona a arquitetura de um satélite, né? Eu sei o básico, né, que é o que eu tô passando pra vocês. Até porque, pra gente, né, que é, vai trabalhar com os mapas, vai fazer análises ambientais, a gente já tem que saber o básico, né? O que importa pra gente mesmo é saber o tipo do solo, né? É, por a mão na massa, né? Saber como trabalhar com a imagem. Como a imagem é feita, como que o satélite cria a imagem, isso não é o foco, né? Isso não é nem, pra falar a verdade, pra vocês terem uma ideia, não é nem foco na universidade. Você vai ver isso na pós-graduação, no mestrado, porque é um assunto bem, assim, bem detalhado, assim, bem específico mesmo, tá? É bem pontual, tá? Mas o importante que vocês saibam é isso, né? O que que é o espectro eletromagnético, né? É isso aqui, ó, o espectro eletromagnético, como eu falei, ó. Deixa eu ver se tem uma imagem. É isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É o comprimento da onda emitida, do flash, da luz, tá? Então, você vai classificar a energia pelo comprimento dela, né? Então, ó. Então, por exemplo, o que que é uma onda infravermelha, né? Infravermelha é uma onda cujo comprimento dela vai ser entre 1 milímetro até 0,00001 metro, entendeu? Raio-x, o que que é o raio-x? Ó, o raio-x tá aqui, ó. Ó, esquerda tá diminuindo, tá vendo? Ó, o raio-x tá aqui, ó. Daqui até aqui, ó. O raio-x é... O comprimento da onda do raio-x é menor que o da ultravioleta, né? Ó, o raio-x tá 10 a menos 3, ou seja, 0,001. A ultravioleta, ó, 10 a menos 1, ou seja, 0,1, né? Então, é pelo comprimento da onda que você vai classificar a energia, tá? Então, o que que acontece? Você vai pegar essas imagens de satélite e você vai jogar no seu programa, que no caso aqui, geralmente a gente usa esse cara aqui, ó, né? O ArcGIS, né? Que eu já mostrei pra vocês, tá? Mas existem softwares bem específicos, né? Bem especializados. Por exemplo, esse daqui, ó. Cadê? Esse programa aqui, ó. O Ter-7, né? Ele é um programa... Específico pra trabalhar com imagens, tá? Então, ele tem aqui, ó, uma... Ele tem vários módulos, né? Então, você tem o módulo aqui de uso do solo, biodiversidade, temperatura, né? Solo. Aí, aqui, ó, você tem essa parte aqui, ó. Imagem process, tá vendo? Então, ó, você tem todos esses comandos que vai trabalhar com essa parte de energia, tá? Então, é um programa bem específico, tá? Ele vai trabalhar só com isso. Eu, particularmente, não trabalho com essa parte, tá? De censuramento remoto. Que é uma parte que não me agrada muito, tá? Eu prefiro trabalhar mais com a parte de mapas mesmo. Essa parte de imagem, a gente chama de PDI, né? Processamento digital de imagem. Ou censuramento remoto, tá? É uma área da cartografia que é importante, mas, assim, eu não sou... Eu não me agrada tanto, tá? Certo? E aí, pessoal, ó, eu não vou explicar muito aqui, entrar muito em detalhe. Ele fala o seguinte, ó. O que que é o... Ele fala aqui, ó, o que que é o micrômetro, né? Micrômetro é 10 a menos 6, tá? Então, aqui, ó. É 10 dividido por 10 a sexta. Ou seja, 10 dividido por 1 milhão, tá? E o nanômetro é 10 dividido por o quê? 10 a nono, né? Então, o que que é o micrômetro? O micrômetro é isso aqui. Você pega 1 e divide por 10 a sexta. Ou seja, 10 a sexta é 1 milhão. Divide por 1 milhão. Certo? Então, ó. Isso é o micrômetro. 0,00001 metro. O que que é o nanômetro? Nanômetro é 10 a nona. O que que é 10 a nona? Vamos lá. 10, 100, 1000. 10 mil à quarta. 100 mil à quinta. A sexta, 1 milhão. A sétima, 10 milhões. A oitava, 100 milhões. A nona, 1 bilhão. Então, 10 a nona equivale a 1 bilhão. Então, você pega... O que que é o nanômetro? É 1 dividido por 1 bilhão. Ó, 1 bilhão. 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão. Ó, 1 nanômetro equivale a 0,000000000. Oito zeros por 1 metro. Então, é impossível. A gente tá trabalhando uma escala que é impensável, né? Muito pequena, tá? E aí, você vai ter alguns materiais, né? Que são chamados de... Cadê o nome dele? Ó, o nome do feliz, ó. Do infeliz, ó. Espectro radiômetro, né? Ou seja, é esse aparelhinho aqui, que você coloca a imagem nele. E ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar com ondas no infravermelho, né? Ele não tem a potência de um satélite, mas ele vai te fornecer imagens no infravermelho, né? O infravermelho tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ele tá próximo do visível, né? O infravermelho aqui, ó. Tá vendo? Então, assim, a vantagem é que ele é portátil, né? Então, você pode, por exemplo, colocar uma amostra de solo aqui. E você vai enxergar a amostra de solo dessa forma, toda colorida. Cada cor é uma porcentagem de quanto o solo refletiu ou absorveu a energia, tá? Então, o que acontece? Hoje, atualmente, né? Embora seja uma parte que... Não é todo mundo que goste, né? Eu, por exemplo, não falei, não gosto. Mas ela é importantíssima, né? Essa parte do censuramento remoto, ela é uma... Ela é fundamental... A parte de cartografia, por quê? Porque pelo censuramento remoto, a gente consegue ver o quê? Monitorar as queimadas, tá? Então, como é que vocês acham que os satélites mostram, por exemplo, quanto que queimou na Amazônia, ou os focos de incêndio, né? Ou, por exemplo, as áreas que foram devastadas, né? Cortadas para pastagem, para água pecuária. É pelo censuramento remoto, tá? Então, assim, ele é chato, mas ele é importantíssimo, tá? A gente não pode desprezar o censuramento remoto, porque ele, no geoprocessamento, ele é uma das áreas do geoprocessamento, uma das áreas da cartografia, que é uma das mais estudadas, uma das mais importantes, tá? Certo? E aí, pessoal, o que a gente vai ter? A gente vai ter os sistemas de classificação do solo, né? Então, basicamente, cada país vai ter o seu, né? Aqui no Brasil, a gente usa o sistema do IBGE, tá? Então, o IBGE, ele tem um manual, né? Que é o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. Você vai ter do IBGE e da Embrapa, né? Então, aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó. Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, né? É um livro, tá vendo aqui, ó? Que vai mostrar pra gente, ó. Eu vou abrir ele pra vocês. Ele vai explicar pra gente como que... Ó, ele foi a última informação dele, ó. Vou baixar em PDF pra vocês verem. Lembra que a gente teve a aula dos vieses, né? Então, você classifica o solo de acordo com a disciplina que você tá trabalhando. Pra Embrapa, você vai classificar o solo pra agricultura, né? Agora, pra engenharia, seria outra classificação. Então, por exemplo, aqui, ó. Você vai ter a classificação dos solos, tá certo? E aí, ó. Você vai ter aqui uma... Você vai ter aqui 355 páginas falando pra você como classificar o solo, né? Ó, tá vendo aqui, ó. Argi solo, tal. Tem esse daqui, só que ele não tem imagem, né? Eu não gosto dele porque ele não tem imagem. Agora, já o do IBGE é mais legal? Por quê? IBGE mostra os solos, tá? Acho que eu já mostrei pra vocês, né? O IBGE, ele é mais interessante? Porque ele tem várias figuras que mostram, ó. O solo, né? Então, como que é o solo? Então, por exemplo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Você tem várias imagens que mostram os solos, tá? Então, eu acho ele mais didático, tá bom? Mas existem várias classificações, beleza? Então, aqui tem... Esse aqui é o resumo da classificação dos solos que eu lembrar, tá, né? Então, pela cor, ele vai falar pra você, ó. Por exemplo, é pelo... Pelo horizonte, né? Pela camada, né? Então, você tem a camada A, a camada B, né? E aí você vai ter as definições, tá? Mas existem várias... várias... classificações distintas, tá? Existe uma que é mundial, né? Que é a chamada WRB, né? Que é Word Referência Base for Soil, Resource, WRB. Não é que ela é... Não é que ela é, assim... Ela não é obrigatória, mas qual que é o intuito dessa classificação mundial? A função dela é compatibilizar e igualar os solos de diferentes países por aproximação. Então, você tem, por exemplo, um solo que ele é parecido com o solo, por exemplo, dos Estados Unidos, e você vai dar uma cor pra ele, né? Como se fosse uma classificação, assim, macro, entendeu? Então, a função dele não é acabar com os outros classificadores. É uma forma de você padronizar em nível nacional, tá? Então, ele fala aqui, ó. Ele fala sobre isso, tá? Então, você vai fazer, por exemplo, pra fazer a nível mundial, você vai ter aí, ó. Você usa essa classificação WRB, que é o Word Referência Base for Soil Resources, né? Que em português seria referência mundial, base mundial, referência, né? Base de referência mundial para recursos do sol, né? Recursos do sol. Então, aqui ele fala que vai ter 30 classes maiores, né? Cada classe é uma cor, e você vai ter aí, no total, cada classe vai ter 39 subclasses. Então, aí você tem, na verdade, 30 vezes 39, né? Você vai ter aí quase 120 tipos de solos para o mundo inteiro, né? Isso no nível bem macro, tá? Certo, pessoal? Então, a gente termina a aula de hoje, e na aula que vem, a gente começa a parte de degradação do solo, beleza? Áreas degradadas, tudo bem? Alguma pergunta aí? Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar, então, por hoje? Ou tá bom? Deixa eu só baixar aqui a... Baixar aqui a... Tranquilo, professor. A linha de presença... A lista? Então, a gente se vê semana que vem, tá bom, pessoal? Bom descanso aí para vocês. Semana que vem eu vou estar lá na escola, tá? Vai ser presencial para mim, tá bom? Bom descanso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.